Mano, o negócio é o seguinte, cara, eu tô aqui meio que no café, porque basicamente daqui a algum tempinho vai lançar, na verdade vai sair uma fruta aqui da loja. Uma fruta a qual eu já queria ter comigo já faz um tempo, até porque mágoas passadas, tá ligado? Hoje como loguei essas coisas não fazem a diferença, mano, eu decidi que eu quero uma nova fruta, tá ligado? Eu não peio meu fishman karatê pro 591, mas acredito que eu vou conseguir upar até o 591, porque, mano, a fruta que está na loja, que vocês estão vendo pelo título, é Buda, mano. Falta dois minutos, eu vou comprar, vou comprar a Budia e, mano, estamos de Buda, meu parceiro, estamos. Agora o Joãozão tá, ó, marrento. Toma, ó, mano, estilo de luta, quanto? Nossa, 15 mil de vida! Nossa, deixa eu aceitar aqui, senão o povo vai ficar louco da cabeça, tá todo mundo me seguindo. Cara, falta um tempinho ali pra atualizar a loja de novo, mas, mano, depois eu vou ali, agora eu vou dar aquela corrida matinal. Eu ainda quero trocar de raça, mano, vamos ver como é que eu vou desenrolar aí, mano. Vamos, vamos ver como é que eu vou fazer. Cara, eu só queria, velho, eu vou ficar grandão e vou sair dando dash, velho. Ó, combina nada, mano. Vamos, dale. Mano, por que o cara quer me matar, velho? O cara fica querendo me encher os pacuvé, mano. Sempre tem um, né, velho? Não, eu vou fingir que eu vou pra lá, não vou pra lá, é, não. Eu vou trollar todo mundo. Ai, ai, mano, tem um cara que, tipo assim, velho, ele tá, eu entrei no servidor hoje, vi como é que tá as coisas, e ele tá falando assim, ah, o João, mano, isso aqui, vem cá, ô, seus filhos de um cabrito. Fica me enchendo os pacuvé, velho. O povo não me deixa em paz, não, mano. Vontade de pegar a Light sopa e arrebentar eles na porrada, mano. Bom, deixa eu continuar aqui minha vida, que eu quero, pelo menos, upar um pouco da Buda. Deixa eu ver se o Smoke tá ali, acho que ele não tá, mano. Não tá, não apareceu? Então ele não tá. Cara, quanto de mais... 200, salto Buda. É que, velho, naquela época, o Joãozinho não... Deixa eu upar aqui. Meu Deus, deixa eu ver. Deixa eu aceitar aliado aqui do povo. Ih, matei. Não, não é intenção, não é matar, não. É o impacto do Buda. Aí, deixa eu ver pra quanto de mais... Nossa, já foi pra 59. Aí, a coisa é bonita. 68, vamos upando. Mano, agora os caras... Não, parei. Ah, velho. É uns caras desses que eu não gosto no servidor, pra falar bem a verdade, mano. Fica atrapalhando os outros, mano. Bom, vamos o Dália aqui, vamos continuar upando a nossa Buda. Por isso que, às vezes, muita gente fala... Ah, João, você nem tá mais gravando no servidor e tal. É por causa dessas coisas, rapaziada. Ih, matei sem querer. 81. Cara, eu quero ver se salta o Buda e explosão Buda. Qual é o menino aqui que tá segurando pra mim? 86. Ai, desviou na hora, mano. Deixa eu chamar os dois. Já jogo nos dois aqui, ó. Nossa, 94. Não, pê. Que berda. Que berda. Aí, 100. Agora eu tenho mais um. Salta o Buda, mano. Salta o Buda. Deixa eu ver qual que é. Nossa, é um punim no chão, mano. Era o que eu já imaginava que seria um pulo. Mas não pulão desse jeito, né, mano? Quase fui lá no espaço e voltei, velho. Mano, é muito engraçadinho o pulinho. Vou aí. Ó, 109 de maestria. Mano, se tivesse aparecido o Smoke, minha vida seria mais fácil. O Smoke não apareceu. Pô, calia. Dura é pra ficar um pano, mano. Mano, esse pulinho é muito bom, velho. Tá, 200 de maestria. Não é um caminho tão distante, mas também não é um caminho que tá... Não é um lugar que tá logo aí, mano. As habilidades da Buda demoram pra caramba. A vantagem, tipo assim, mano... Eu tenho muita vida. Tipo, eu tenho... Mano, 15 mil de vida. Muita coisa, cara. Nem pra ter um bozinho, um chefinho ali, mano. Cara, deixa eu chamar todos aqui. Ih, me transformei sem querer. Aí, ó. Cara, tem muita gente que acha que acaba que... Nossa, mano. Não, eu prefiro me locomover assim, cara. É bem mais rápido. Deixa eu ver se tem algum boss. Deixa eu ver se tem Fujita, né, velho. Nossa, mano. Ter a Light despertada pra voar deve ser muito bom, né, velho. Nossa senhora, mano. Que negócio louco tá virando isso aqui? Aí, rapaz. Eu vou lá no... No Tid, filho. Lá o negócio deve ser mais louco. Cara, eu acho que a partir de agora eu não ganho mais, tipo, ponto de bounty com... Com os boss. Acho que agora é só mesmo com o player, hein, velho. Vamos, Dali. Dali, Dali, Dali. Tome, 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 Tome. Só Dashão. Só Dash. Tá, já estamos chegando. O ruim é que se não tiver boss lá, mano. Pô, tem uns caras que, tipo assim, se locomove muito mais rápido que a gente, né, velho. A última ilha, ela é longe. Parar pra pensar, ela é bem longinha comparada às outras, mano. Vamos ver. Ah, tá aqui o meninão. Joguei ele aqui embaixo, mano. Ih, meu querido. Agora eu não morro, não. Ih, rapaz. Cadê ele? Cadê ele? Você tá aqui, ó. Falou! Joguei fora. Cara, eu tô errando ele, mano. Deixa eu arrebentar na porrada, velho. Mano, a Buda é muito tancona, velho. Olha isso. Nossa, eu fui parar aqui embaixo. Volta aqui, meu filho. Mano, a gente tá fazendo ele de sanduíche, velho. Toma. Ih, matei. Caramba, mano. É muito mais trick que dá, velho. 157. Se eu pegar o máximo, mano, tá ótimo. Tá ótimo. Acho que eu vou ficar farmando, mano, nos bichinhos que tá aqui embaixo mesmo. É o que tem. Toma. Ó, duas maestrias por vez. É. Vale a pena, mano. 161. É. Tá bom, mano. Tá bom. Tá uma média boa. Se eu continuar um por mob derrotado. Ah, agora deu dois. Eu acho que é bem relevante. Até porque 99, mano. É. 99 ainda tá tranquilo. A Buda, ela não é tão, tipo assim, tão difícil de upar. Ela é uma fruta mais tranquila, mano. Pegar 200 e maestria hoje não é tão difícil não, mano. Pra mim tem um dobro, né. Muito boa. Muito boa. Deixa eu ver. Bom, deixa eu continuar aqui na upação, né. Do jeitão que o pai sempre tá. Ainda não me acostumei, mano. Ainda não me acostumei. De vez em quando eu vou cometer essas gafes, hein, velho. Nossa, de coizei de novo, mano. De coizei. 167, cara. Se tivesse o Smoke lá, mano, já dava um gás, hein. Se tivesse o Smoke lá, já dava pra dar um gás, mano. Ah, mas não tem, velho. Porcaria. Bom, eu não sei. Eu não sei se eu... Tipo assim, Buda, eu vou dizer bem a verdade. Pode ser uma fruta legal até e tal pra poder fazer ride. Mas, mano, não é a minha cara, velho. Não é o negócio que eu, tipo assim, eu falo, nossa, dá hora jogar de Buda, mano. Não curto muito, mas, né, eu posso me surpreender ainda com a explosão Buda, né, que é o último ataque que eu ainda não tenho. Falta em 31 de Maestria pra gente conseguir desbloquear o pessoal aqui que tá ajudando, mano. Muito obrigado aí a todo mundo que tá ajudando. Eu sempre agradeço a rapaziadinha, mano. Ó, agora faltam 29, mais ou menos. Deve faltar uns 20 aí. Eu tomo dano. Uma coisa que eu não deixo tomar é dano, mano. Eu tenho que lembrar disso, ó. Tipo assim, eu sou gigante. Tipo assim, tenho uma vida alta, mas eu não sou de ferro, velho. Não sou de ferro. Se tem uma coisa que o pai não é, é de ferro. Nossa senhora, calma aí. Toma. Deixa eu ver, 175. Falta 25, mais ou menos, de coisa. Toma. Tá, vamos derrotar o Jeremy. Vamos ver aí como é que a gente se sai, mano. Quanto de dano eu tô dando pro ataque? 1.500 e cacetada. Nossa, o jogo é felundo. Tá, agora é hora da gente matar. Nossa, só 3 de Maestria, mano. Ô, matamos o Jeremy muito suave, velho. Buda é uma fruta que te dá muito segurança. Porque ela tem bastante vida. E dá pra usar e abusar com essa quantidade de vida que você tem, mano. Dá pra gente fazer um belo de um estrago, mano. Tipo assim, Buda é muito forte por ela ser uma fruta que ela tem muita vida. Então, tipo assim, né, mano? Ih, matei sem querer. Então, esse é o ponto forte da fruta e é isso que a gente tem que usar ao nosso favor, velho. Se ela é forte porque ela tem bastante vida, então a gente tem que usar ela pelo fato de ela ter bastante vida, mano. Se eu tô matando os bichos muito rápido, velho. Eu quero ver se o meninão Diamond tá aqui, hein. Tá aqui o meninão. Vamos lá. Toma. Só a pelotada, mano. Eu tenho que tomar cuidado. Ó, deu um ataquezão ali. Nossa, já passou voando, mano. A Buda, ela demora muito pra voltar as habilidades dela. Ué? Ele voltou com a vida cheia, mano. O seu, o duro é aquele tata-control, mano. Fica jogando o cara longe. Ai, meu filho, isso aí, matou. Ok, 189 de maestria, mano. Eu quero ver o do Flamingo, mano. Vamos ver o do Flamengo. Toma, do Flamengo. Nossa, o negócio é grudar no cara quando tem assim, mano. Mentira. Peguei o aclão do Doffla, meu parceiro. Toma, ali. Deixa eu ver o que o meninão falou. A gente adora, né. Toma, ali. Peguei o aclão do Doffla. É, mano. Nossa, dá 200 ali. Eu não sei o que faz direito, não. Ah, dá pra gente ver no amigão ali no café. Caramba, deixa eu ir lá ver, mano. Fiquei agora só... Mano, fiquei chave, hein. Fiquei chave, porque o Doffla, ele é chavão. Deixa eu falar aqui com o parceirão. 25% a gente corre mais rápido. A gente ganha 8% de dano de ataque. A gente tem um cooldown reduction de 8%. A gente ganha 8% a mais de defesa, 250 de vida e 250 de energia. Deixa eu só finalizar isso aqui. Que agora eu tenho o último ataque, mano. Que é a explosão Buda, velho. Deixa eu ver o que isso aqui faz. Nossa, eu me explodo. Nossa, que doideira, mano. Pô, isso aqui para ride realmente, mano. Isso aqui é muito bom. Só que são ataques muito lentos, cara. Eu acho que, tipo assim, pelo fato dele ser grande, tipo, uau, gigante. Eles colocaram os cooldowns, os cooldowns, aqui muito, muito, né, tá ligado? Muito daquele jeitão. Bom, agora eu tô de Buda. Não tem nada que a gente possa fazer, mano. Eu queria testar, vi que tava na loja. Falei, cara, eu vou comprar, vou jogar de Buda e vamos ver o que vai rolar. Agora, tô feliz pra baralho. Tô feliz pra caramba, porque, né, a gente conseguiu Buda aí. Bagulou. E, mano, eu quero ver aí de... Eu queria despertar uma frutinha, mas eu acho que não vai rolar. Porque, deixa eu ver quanto tempo que falta pra mim rodar, mano. Sem meme, acho que deve estar faltando uma hora pra mim rodar aí uma frutinha. Deixa eu ver se vai vir alguma coisa boa aí... 57 minutos. É, tem tempo ainda. Tem tempo pra caramba. É, a gente vai continuar com Buda. Pelo menos a gente desbloqueou a Buda aí. Tamo com ela fullzinha. Ganhando também óculos chave aqui do Doflat. Nossa, fiquei... Mano, dá aquele pico, cês tão ligado? Família, deixa aquele like. Não se esquece de fortalecer, que isso é muito importante. Fazer eu cada vez mais querer trazer mais vídeos pra vocês. E tamo junto, mano. Deixa o like pra vocês no canal. Até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau. Fala! Tchau, tchau.